Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 fragrâncias, 5 splashes que eu tenho na minha coleção, o Boticário, que eu os considero os mais confortáveis. Os perfumes mais relaxantes. As fragrâncias que nos trazem aquela sensação de bem-estar. Vem cá, vem cá, vem cá, que eu te conto quais são. Começando por um perfume que me traz uma sensação deliciosa, um cheirinho ensaboado, bom, bom no nível. Olha aqui ele, gente, o meu queridinho Carneirinho Boa Noite. Sim, olha o Carneirinho aqui. Eita que eu vou dormir contando os Carneirinho, é o Boa Noite, o nome dele. Já vou dizendo, esse Boris Flash é muito comparado ao Chloe. Eita Fê, é igual? E aí, diz pra gente, meu povo, No meu olfato, nas minhas percepções, aqui não fica nada de Chloe. O que que é isso, gente? Vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Olha que Boris Flash gostoso. Confortável que só. Vai, sente daí que eu sinto daqui. Que delícia, que harmonia, que paz, que tranquilidade, que serenidade. Ele fala sobre isso. Um Boris Flash que nós temos o lado aromático que vem da lavanda. Temos também uma certa floralidade com almíscar e musgo de fundo. E nesta floralidade nós temos a rosa, lírio do vale, o jasmin. E qual é a floralidade que se faz mais presente nessa fragrância? O lírio do vale, tá bom, gente? Porque eu sinto esse perfume muito adstringente. Aquela sensação de pós-banho, um cheiro ensaboado. É isso. É sobre isso, essa fragrância aqui. E com muito almíscar de fundo. E não sinto nada de Chloe nesse perfume. Gente, não esse cheirinho, esse perfume, essa fragrância. Esse Boris Flash não traz o cheiro do Chloe. Não, não. No meu olfato, não. E traz essa sensação relaxante que também vem da camomila. Aqui, gente, camomila. Temos? Temos. E também sentimos. É muito gostoso. E fixa na minha pele, tá bom? Sim, ele dura numa noite inteirinha. Eita, aquele não exala todo tempo e a todo momento, não. Não aquela fragrância bombástica. Nada disso. Mas nada disso. Nós estamos falando de cheirinhos confortáveis, aconchegantes, acolhedores, tá bom? E relaxantes. E nada de bombas aqui. Então, é um perfume que tem durabilidade na minha pele e que me traz essa sensação deliciosa. E não esqueçam que ele me traz esse cheiro ensaboado também, ok? Agora, vamos lá pra próxima fragrância. Ah, e mostrando pra vocês, gente, a primeira vez que eu tô usando o meu batom vermelho. Que eu comprei lá no site Época Cosméticos. Aqui. É chique. É chiquíssimo. É da Dior. Primeira vez que eu tô usando. Eu não sei. Eu não consigo mais me adaptar com o batom vermelho. Não, eu não consigo. Aqui que lindo. Olha que maravilhoso. Ah, não sei, gente. Eu não consigo me acostumar mais. Chique, né? Caro, caríssimo. Fê, caro, caríssimo. Vamos lá pra próxima fragrância. A nossa próxima sensação relaxante. Ô, gente. O nosso querido filtro dos sonhos, não é mesmo? E sim, também fala sobre a lavanda. Mas não só de lavanda vive o filtro dos sonhos. Vai lá. Sente daí que eu sinto daqui. Vai que eu te conto tudinho. Fê, disseram que essa fragrância puxa muito no marshmallow. É doce, doce. Mas não é doce, doce, doce sim, não, gente. Lógico que não. Aqui não temos nada de gourmand. Aqui não temos nada de açucarado. É uma fragrância trabalhada na lavanda e com floralidade também. Nesse cheirinho, nesse perfume, nessa fragrância, sentimos a violeta junto à íris. Fê, fica atalcado, polvoroso, algo assim? Não. Esse é um perfume que fica almiscarado na pele. Um perfume aveludado. Um perfume macio e confortável. E traz, sim, um certo dulçor que vem do marshmallow. Mas ele não fica gourmand. Não traz essa sensação açucarada. Nada disso. É bem confortável mesmo. Fê, ele vai na proposta do perfume glamour. Love me. Bom, eles fazem parte da mesma família olfativa. Quem gosta de um, tende a gostar do outro. Mas eles não são iguais. Tá bom, gente? Um perfume não substitui o outro. Cadê a minha tampa? Não, não substitui não. Tá? Olha que gostoso. Ah, amo, 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 amo. Delícia de se ter na coleção. Uso e recomendo. Vocês já estão vendo que eu uso mesmo. Vamos lá pro próximo. Fê, fixa na pele? Fixa, tenho bom desempenho. Próximo perfume. Vamos falar sobre o patinho. Ai, gente, coisinha mais bonita. O show de banho. Olha que cote. Olha que lindo. Ai, amo uma apresentação que chama a atenção, não é mesmo? O patinho. O nome show de banho. E o cheiro, Fê. Vai lá. Sente daí que eu sinto daqui. Cheirinho de banho tomado. Aqui diz. E é mesmo. Vamos lá. Vamos sentir. Vai, filha. Vai. Olha que gostoso. E sim, gente. Ele traz um cheiro também ensaboado. Porém, bem diferente do ensaboado que nós sentimos no Boa Noite, por exemplo. É diferente. Sabe por quê? O ensaboado do perfume do patinho traz algo. Traz uma sensação doce ao mesmo tempo. Olha que interessante. Esse também é um cheirinho trabalhado na lavanda. Mas não, não só de lavanda. Aqui também sentimos algodão. E ele vem sendo muito comparado ao perfume da Eudora. Fê, eles são iguais? Conta aí pra gente. Não acho. Gente, deixa eu falar pra vocês. Aqui. Ele é muito comparado ao Splash. algodão com jazmim. Ele é comparado ao Instance Harmonia. Aqui, gente, de Harmonia não tem nada. Esse Instance Harmonia na minha pele não dá bom. Não dá bom. Vai lá. Era pra poder ser azulzinho, né? Que nada. Ele já tá escuro. Olha o líquido dele como que já tá escuro. Tá parecendo o Instance tradicional. Mas não. Esse daqui é o Harmonia mesmo. Ok? Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. ele não fica tão harmonioso assim, desse nível, desse jeito. Ele me incomoda. Me incomoda num tanto. Sabe por quê? Ele me traz uma sensação de algodão com farva tonka aquecida de fundo. Porque ele fica também amendoado ao mesmo tempo. E o perfume do patinho não fica amendoado. Não. Esse daqui ele fica desconfortável na minha pele. Já o show de banho fica aí. Extremamente gostoso e confortável. Tá bom? E não acho eles parecidos. Não. Não acho eles parecidos. Tá aqui, olha. Comparado a esse. Comparado a esse. E eu gosto mais. É do meu patinho. É do show de banho. Esse daqui é o meu favorito. Tá bom? O resto me incomoda um bocadinho. E fixa na pele. Esse daqui fixa na pele. Que é uma beleza. Uma delícia de dormir com essa fragrância. De usar no dia a dia também. Bom demais. Traz um cheiro ensaboado e adocicado ao mesmo tempo. Amendoado, não. Com fava tonka, não. Assim como nós sentimos lá no Instância e Harmonia. Não. Delícia, delícia, delícia. Próximo perfume. Que nos traz também essa sensação confortável. Agradável. Pra gente usar no nosso dia a dia. Eita, que não piartuba ninguém. Não incomoda. Não é invasivo. Não é nada disso. Olha aqui, gente. O lilac, tá bom? Muito bom. Bora lá. Aqui diz que sua fragrância é um buquê de lilás. Junto com a íris, violeta, lavanda. Traz a potência das flores com delicadeza. Potência das flores com delicadeza. Não ornou. Ou é potente ou é delicado, filho. Bora lá. E com certa elegância, assim. Ele, pra mim, ao meu olfato, fica confortável, delicado, elegante e muito harmonioso. E é um perfume floral aquoso. Tá bom, gente? Fê, mas você não gosta dos perfumes florais aquosos. Não gosto. Mas esse daqui, eu uso de boassa. Sabe que ele não me incomoda? É bom. É gostoso. Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. Sente, sente, sente. Sente, sente só. Vai. Bom, lá na pirâmide alfativa diz que nós temos a pera. Eita, Fê, que você sente esse frutal que vem da pera? Sinto, mas eu sinto muito mais o melão. Aquele lado do melão aquoso de verdade. Gente, eu sinto muito a água que vem do melão nesta fragrância. Então, fica esse frutal aquoso com uma floralidade bem delicada. E aqui nós temos a frésia que é muito harmoniosa. A frésia que traz muita delicadeza. Então, temos isso. A flor lá também se faz presente na fragrância. Aqui temos também o lírio do vale, que faz o perfume um tanto que esverdeado. Sim, levemente esverdeado. Com aquele cheirinho limpo. Limpo. É sobre isso, meu povo. Traz um cheiro floral, frutal, aquoso e extremamente confortável. Fê, fixa? Não tanto. Esse daqui vai pras três, quatro horas de fixação. E exala pouquíssimo. Ele fica bem rente à pele. É uma fragrância que envelopa. Sabe aquele perfume que abraça e dali ele fica? Rente à pele. É sobre isso. Muito gostoso, mas não vai esperando exalar e fixar que esse splash não vai se entregar, filha. Não, não entrega desempenho, mas entrega um cheiro bem gostoso e confortável. Ai, delícia. Amo. E agora vamos para a próxima e última fragrância. Eu poderia falar sobre o nuvem, não é mesmo, gente? Mas não vou falar dele. O nuvem me traz um cheiro tão, tão, tão suave. Que ele é tão suave que eu quase que não sinto esse perfume. Não sinto perfume. Não sinto mesmo. Eu burrito assim e fico procurando. Cadê? Cadê? Cadê o cheiro? Cadê o cheiro? Cadê o perfume? Cadê a fragrância? Não tem. Não tem, não existe. Aí vou colocar um outro no lugar dele, tá? Então tá, esse daqui não, eu iria falar, mas eu desisti de falar do nuvem, porque quase que eu não sinto nada nele. Uma próxima e última fragrância se trata de um frutal gostoso e que também me traz essa sensação mais delicada. É um frutal, é adocicado ao mesmo tempo, mas ele não fica desconfortável. Qual é o morango rubi? Que muitas pessoas o comparam com o perfume marina de bourbon. Aquele, gente, do frasco vermelho que traz muito, muito, muito morango. E é um morango doce, forte, marcante e que aqui, gente, eu não sinto essa similaridade. Não sinto mesmo, porque o morango rubi, quando a gente burrifa, ele abre com muito frescor. Ele abre com essa sensação gostosa, vai lá. Sem notas cítricas na abertura da fragrância. Ele é refrescante, revigorante, com esse morango que se faz presente do início ao fim da fragrância e é delicioso. Adocicado sim, enjoativo não. O perfume Rouge Royal de marina de bourbon satura o meu olfato e pode saturar o seu também. Sim, ele é mais descansativo, ele é um tanto que pesado. Uma fragrância que fica marcante na minha pele. E esse daqui fica tudo harmonioso, equilibrado e gostoso demais. Até que combinou com... Aliás, é o único perfume que veio combinando comigo. Ou eu vim combinando com ele. Tanto faz. Muito bom, tá? Então ele traz esse cheiro do morango silvestre. Traz essa sensação de frescor ao mesmo tempo. E dulçor. Mas não é aquele dulçor cremoso do marina de bourbon royal. Não! O Rouge Royal, gente, ele traz uma cremosidade abaunilhada, tá bom? Esse daqui, não. Eita que é gostoso. É versátil. A gente usa ele a todo tempo e a todo momento. O câncer não, satura o olfato não. É bem gostoso e traz também um desempenho mediano, moderado. Na minha pele ele vai até 5 horas, não mais que isso. E exala cerca de meia hora? É, é. Podemos dizer que sim. Eita que o Rouge Royal faz tudo com muita intensidade. Fê, mas quem gosta de um estilo de perfume vai gostar do outro? Talvez sim, talvez não. Eu, por exemplo, gosto muito do Rouge Royal, mas não consigo usá-lo com versatilidade. Eu uso ele nas estações de outono e inverno. Agora, esse daqui eu uso até no verão, gente. Sério mesmo. Então, tá aí as minhas 5 fragrâncias que eu gosto de ter na coleção. Os meus splashes, o Boticário, que me traz essa sensação calmante, relaxante, pós-banho. Cheirinho, né? É, temos floralidade também, igual o lilac. Um frutal também, que é harmonioso, como o rubi, né? O morango, o rubi, gente, todos eles são os acessados e aprovados por mim, tá? O nuvem não. Na verdade, nuvem não me traz sensação alguma. É igual uma nuvem passageira mesmo. Você passou, ele se foi. E a nuvem passou junto. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega, carinhosíssimo, no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.